Bom, hoje começamos fazendo sabe o quê? Indo até a tal base do Xim. Vamos ver o que esse cara tem na base dele e se ele serve pra ser meu aliado. E aí, Xim, é isso aqui que você chama de base? Ué, como assim? Por que isso daqui que eu chamo de base? Tá bom, você parou aqui e tem só uma porta ali. É isso aqui a base? Vem cá, vem cá. E siga meus bons, siga meus bons. Beleza. Seja bem-vindo à minha base, à base do Xim. Nossa, mas não tem nem uma tocha aqui dentro pra enxergar. Deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui o chão, olha aqui o chão. Cama, minérios, tá? Caraca? Pois é. Caraca? Caraca, isso aqui é de impressionar. Tá bom. É. O que que tem aqui? Aqui tem uns modos. Opa, que modo? Só você pegar ele aqui no instante. Caraca, o que que é isso aqui? Fada V1, Fada V2 e Fada V3. Está aí, aqui. Caraca, Rei e Fada! Exato, eu não tenho só esse Rei e Fada aqui, eu tenho mais uma aí guardada. Caramba, nossa, eu não sabia que você estava forte assim. Você poderia me disponibilizar um saquinho de Yen aqui, né, mano? Já que, né, firmar aquela parceria. Posso? Pode ser, então vai, pode pegar. Valeu, já sei o que eu vou fazer com isso. Bom, a gente se vê daqui a pouco, então, porque eu tenho que fazer algumas coisas. E depois dessas coisas que eu vou fazer, a gente tem que sentar um sarrafo e algumas pessoas. Tá, então enquanto isso eu também vou evoluir aqui meu modo, que falta só mais um pra me evoluir. Demorou. Mano, literalmente esse saco de Yen vai fazer muito bem pra mim. Eu vou poder comprar a Lost Vane ou o Machado Scanor. Sem contar que pra lá tem uma dungeon, então eu vou fazer uma dungeon agora. Tá brincando, né? Olha onde essa linha tá me acertando. Sniper, isso aqui só pode. Cara, eu lembro que no deserto tinha uma dungeon. É pra cá. No deserto tinha uma dungeon. E a dungeon ainda não tinha sido 100% criada. Pode ser que agora, no nosso retorno lá, como tá spawnando muito mob, a dungeon tenha sido criada. Mas eu não lembro onde ela fica. Eu sei que ela fica... Achei. Ali. Eu ia falar, eu sei que ela fica pra lá do deserto. Tipo, bem no fundo do deserto mesmo. Mas, cara, tava bem mais próximo do que eu pensava. Nossa. É dungeon de gigante. É, né? Ah, dá... É bom. Vai ser bom pra mim farmar XP aqui, véi. Olha isso. Vai ser muito bom pra farmar XP. Muito, muito bom mesmo. E conforme eu for destruindo a dungeon, eu acho que eu farmo mais XP ainda. Cara, mas aqui é muito... Tem drole também. Ô, louco. É dungeon de gigante, véi. Isso é bem GG, mano. Nossa, e ela vai até lá na frente, tá? Não é só isso aqui, não. Vai longe até. Ou é aquela outra dungeon, mas acredito que seja isso aqui. Deixa eu dar uma entradinha. Spawno um aqui agora. Cara, eu tenho picareta? Tenho picareta ruim. Eu vou tentar fazer uma picareta boa, porque... Eu deveria ter pegado os minérios lá com o Shin. Porque, tipo, eu acho que se eu for quebrando também a dungeon... Eu vou... Deixa eu ver isso aqui. Tem demon aqui também. Cara, eu acho que se eu for quebrando a dungeon, eu vou ganhar alguma coisa. Tipo, algum XP, algo do tipo. Porque não faz sentido. A dungeon não tá lá pra ser quebrada, né? Geralmente, as dungeons que eu conheço, você precisa destruir ela 100%. E eu tenho comigo o quê? Ah, eu tenho a graça do tornado comigo. Eu nem sabia que eu tinha isso. Eu posso tentar fazer a Deidade Suprema uma hora ou outra. Uma hora ou outra, eu posso tentar fazer a Deidade Suprema. Que acredito que também deve ser bem forte. Eu não sei a força comparada ao Meliodas. Mas eu acho que é bem forte. Cara, essa dungeon deve ser a dungeon mais fraquinha que tem. Porque com certeza vai ter outras dungeons mais fortes do que essa. Mas, pô, já vale de alguma coisa, né? Opa! E cada parte que eu quebrar, me dá um levelzinho legal. Mano, e cada parte que eu quebrar essa dungeon, faz um raio. Isso é estranho pra caramba. Ah, deve ter alguma coisa a mais aqui. Bom, eu vou limpando ela inteira. Mais level. Beleza. Mais level. Não, spawnou mais. O bom é que eu tô ganhando recurso pra caramba nessa graça aqui, tá? Mais level. Mais level. Eu tô ganhando muito recurso, velho. Tá vindo uns barulhos meio estranhos. Não sei se isso aí... Olha lá. Tipo, começou... Já tava chovendo, né? Será que isso aqui tem que quebrar também? Não. Isso tem nada a ver. Nossa, agora pra mim faz a dungeon muito fácil. Bom, dá pra ganhar muito level aqui. As dungeons são bem úteis. Nossa, nossa, nossa. Agora é o bichão, né? E não tem só um dele, não. Tem uns três. Equipar o modo. Pronto, agora eu tenho vida. Agora eu tenho bem mais vida do que antes. Bom, dá pra arrebentar um. Mesmo que ele me dê dano, ele não vai dar... Eu consigo derrotar ali antes dele me derrotar, tá ligado? Mais level. Cara, eu tô ganhando muita coisa nessa dungeon. Caraca, mais um drolho. Eu vou ter que esperar a minha vida dar uma generadinha. Pra eu passar pro próximo nível da dungeon. Tem muitos drolhos, tá? Não é só um não, velho. E ele é forte pra um caramba, mano. Caraca! Ele deu level a beça, mano. O spawn dele. Bom, demorou, pô. Agora é só derrotar ele algumas vezes. Porque ele em si não dá XP. O que deu XP foi a dungeon. E agora minha vida aumentou em 20. É, ficou bem mais fácil de derrotar o bichão, né? Dá pra derrotar ele agora. Vamos pro próximo dele. Agora o próximo. E agora o boss final. Cara, não é tão difícil, não. É bem suave até. E tem um baú aqui no meio de frente da última vez que eu vim nessa dungeon e não tinha nada. Já era. Caraca! Mano, é um bicho, mano. Calma aí. O que é isso aqui? Soul Fishes? Caraca, isso aqui é novo, mano. Vou jogar fora os mandamentos aqui. Eu tenho muito mandamento repetido, tá? Por conta desses drolhos que eu derrotei. Peguei muito mandamento dele. Eu vou pegar mais quando estiver saindo daqui. Eu tenho total certeza. E dinheiro também. Eu peguei dinheiro pra um caramba. Esmeralda, acredito eu, que não é útil, mas dá. Então vou deixar fora. Esse aqui também vou deixar fora. Esse aqui vou deixar fora. Mano gigante, quando eu fazer, eu não vou digante nunca. Porque eu sei que é fraco. Bom, e essa Soul Fishes aqui dá o mesmo dano da minha Nightmare. Porém, ela dá o mesmo... Oxi, nossa. Tinha mais Micromana deles. Eu não tava conseguindo pegar. Mandamento pra caramba. E Micromana beça. Dá pra eu pegar tudo isso aqui e depois fazer alguma coisa útil. É, lá fora tá... Tá uns trovão nervoso. Não sei se você spawnou alguma coisa lá fora por conta disso aqui que eu fiz, não. Só sei que eu destruí a dungeon inteira. Nossa senhora, ficou escuro aqui fora. Não, acho que não aconteceu nada. Pelo menos não aparenta. Bom, agora que eu já derrotei a dungeon, eu consegui pegar a level 79. Resumão, tô bem mais forte. Peguei muita coisa também e eu posso tentar fazer algumas coisas referentes a... Agora ao lado das deusas, eu acho, talvez. Deixa eu só testar essa manopla aqui pra ver se ela me dá mais um pouco de dano. Dá dano pra caramba. Caraca, dá dano pra caramba. Ela solta uma luzinha ao redor dela. Talvez essa bomba aí com... Calma aí, eu tenho a graça do Flash? Não. Então eu vou pegar agora. Talvez ela com alguma coisa de deidade... Mano, seja bem GG. Eu vou reunir todas. Talvez seja muito bom. Pode ser que não seja, mas eu acho que deve ser muito bom, mano. Tá, graça do Flash, graça do Tornado. Vou reunir todas as graças agora comigo. Todas. Vou ficar engraçado agora. Mas é horrível. Cara, com essa manopla aqui em um modo de Deidade Suprema, eu com certeza devo ficar bem forte. Porque ela parece ser algo de deusas, tá ligado? Pela cor. Ih, pode desocupar a Inve, né? O Inve tá muito lotado. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer. Divindade Suprema. Asas de deusas. Sunshine no máximo. Flash no máximo. Tornado no máximo. Oceano no máximo. Uau. E pra upar... Eita, que sacanagem de difícil, tá? Nossa senhora. Mano. Agora eu entendi porque tinha muita gente de One, pá. Porque fazer a graça no level alto é difícil pra um caramba. Nossa senhora, é muito difícil. É muito, muito, mas muito difícil mesmo. A Divindade Suprema de longe eu acho que é o modo mais difícil de fazer aqui, cara. É surreal. É, e o Shin tá ali. Aparentemente ele voltou do que ele tava fazendo. Deixa eu procurar mais algumas deidades. Algumas deidades não, mas alguns arcanjos, né? Starossa. Starossa criou que não dropa. Quem dropa é Mael. Fada, fada, não preciso. Chuva também não, né? Daria dar uma paradinha nessa chuva aqui. Opa! Aê! Caraca. Tocar sorte, hein? Valeu. Deriere. Não preciso. Zeldris também tá ali, mas não preciso. Criou que é o Zeldris aqui, né? Não, Starossa. Eu preciso do Mael. Ludociel eu já peguei. Oxi. Um gambá? Outro. Opa! Mael. Eu ia falar outro Ludociel, mas ele deve estar mudando de alguma coisa. Vem cá, Mael. GG. Já deu o Sunshine. Eu só preciso agora da última graça. Eu já tenho a... A do... Criou que eu tenho a do Sariel, a do Ludociel, a do Mael e agora falta só mais uma. Porque eu esqueci. Oxi. Cara, tem uns bagulho bem bizarro, né? Tarmiel. Eu acho que é você que falta, né? Ou você é a do Tornado? Não, era ele mesmo que faltava. Oceano, Tornado, Flash e Sol. É. Eu já tenho as quatro. Resumo. Eu tenho o Sol, a Água, o Vento e a Luz. Eu tenho as quatro graças que se precisa. Agora eu tenho que buscar evoluir elas. Até onde eu lembro aquela base do Shin, pelo que a gente pôde entrar lá e ver, ela tinha muita coisa de deusa. Ele tinha muita mana de deusa. Pode ser que convenha a gente isso agora de utilizar. Caraca, o Shin vai ser bem mais útil do que eu pensava, mano. E eu pensando que ele não ia ser uma pessoa útil. Ele vai ser bem mais útil do que eu pensava. Essa manopla que eu tenho aqui, acredito eu que com alguma coisa de deidade, alguma coisa nesse nível, deve se tornar mais forte. Porque afinal, quando eu dou o soco, ele solta uma partícula. E a partícula é de luz. Pode ter certeza que não é de um demônio, né? Quanto a areia? 25. Eu acho que tá legal. Não, é muito mais. São quatro frascos por evolução. São oito frascos pra ter evolução completa. Cada frasco gasta seis. Não, não. Certo, certo. Cada frasco gasta seis. Nossa, é muita areia. Equipar meu modo. É muita areia. É muita areia mesmo. Eu vou ficar por enquanto com a foice, mantendo meu dano padrão. Porque eu não quero gastar esse soquinho. Porque acredito que ele vai ser mais útil com outra coisa. Do que tipo, do jeito que eu tô usando aqui. E olha só, mais uma construção inusitada. É, mais uma coisa inusitada por aqui no mapa. Essa aqui é bem diferente mesmo. Tem várias pedras. Qual o sentido dessa merda? Um lago no meio. Ó, o vendedor! Caraca! Loshveni, óbvio! Valeu, amigão! Poxa, dá bem mais dano, mano. Quinze de dano. E tem skill. Nossa, dá bem mais dano e tem skill, velho. Calma aí, deixa eu testar aqui contra o cavaleiro. Falei que tinha algo esquisito? Olha ali. Outra dungeon ali na frente, ó. Mas infelizmente eu não tenho tempo pra perder com dungeons agora. Eu preciso de fazer meu modo. Mano, eu vou quebrar a madeira dessa casa de witch aqui. Porque eu não tô conseguindo madeira em mais nenhum outro lugar. E pode ter certeza que aqui dentro tem uma bruxa. Que eu já ouvi, já. Quer ver? Usei meu ataque. Não pegou nela aparentemente, mas aqui dentro tem. Não, não tem. Oxe, então não pegou porque não tem mesmo. Ouviu barulho de bruxa? Que estranho. Cara, cadê as merdas dessas madeiras que eu acabei de quebrar? Putz, as madeiras daqui não vêm pro INV. Não conta como madeira, talvez. Fazer umas duas pá aqui e tá GG. Duas pá deve ser mais do que suficiente pra quebrar o tanto de areia que eu vou precisar. Vou ter que me desfazer de algumas coisas, pelo menos, né? Seja o INV, seja qualquer merda. Porque, bom, uns três packs de areia aqui deve ir. Pode ter certeza. Que uns três packs pra esses modos aí deve ir. Vou ter que usar a fornalha do Shin, inclusive. E aí saca? Uma pá pega mais de um pack e meio, velho. Uma pá de pedra pega bastante. Acho que vai pegar os packs que eu preciso. A pá de pedra dura muito. Deixa eu ver aqui. É, pô. Pá de pedra acho que pega pelo menos dois packs de areia. Quebrou, deixa eu ver. Pô, pega dois packs de areia, uma pá de pedra. Cara, agora é impossível de eu não conseguir o que eu quero. Ah, da hora. Caraca, isso aqui ataca como se fosse uma flecha. É bem inútil, dá bem pouco dano, mas ataca como se fosse uma flecha. Bom, vou voltar até o Shin agora. Ah, caraca, tem corte especial também. É, pinguim. Fala aí. Vou precisar de ajuda sua, mano. Vamos manter sua base. Tá, vamos lá. Eu vou ter que esquentar algumas coisinhas. Vou precisar de carvão também. Então, né? Tá, tem carvão lá, relaxa. Chegamos. Bom, tem os carvão aí? Ah, valeu. É, então. Se tivesse uma terceira aí, seria mais GG ainda, tá? Ixi, o Kratz apareceu já. Bom, eu tenho que fazer um negócio rápido, mano. Vou precisar de utilizar alguns recursos seus, demorou? Eu vou deixar alguns recursos meus como troca, né? Como dá pra ver aí, tô deixando algumas coisas pra você. Mas eu vou precisar de isso aqui, seu. A micromana de deusa. Agora é hora de eu craftar pra caramba, amigão. Você vai ver o modo que eu vou fazer, véi. Você não vai entender nada. Spoiler ou nada a ver? Não, eu não quero dar spoiler, não. Você vai entender daqui a pouco, relaxa. É porque é um modo bem... Bem, 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 bem difícil de fazer, certo? Ah, entendi. Eu tenho a forma de fazer a mesma coisa lá. Pera. Nem eu sabia que o modo era tão difícil de fazer. Pronto. Agora tá tudo de igual pra igual, praticamente. Aí, beleza. É. Mano, o modo que eu vou fazer é muito embaçado, tá? Muito. Tá, depende. Posso chutar? Ah, tenta. Ah, calma aí. Deixa eu tentar pensar. É algo forte? Bem forte. Bem forte? Bem, bem forte. Hum... Eu não ia fazer algo... Eu não ia falar que ia fazer algo embaçado, isso é fraco, né? Aí, tá de brincadeira com a minha cara, né? Achando que eu comecei a jogar Minecraft quando ontem? Tem bastante... Tem uns... Tem uns bastante modos, tipo assim, fortes, que eu acho. Então, esse é forte e ele é bem difícil de se fazer. Tipo, bem... Bem difícilzão mesmo. Tá esquentando o vidro. Tô esquentando o vidro? Pra você fazer o pote, certo? Sim. Hum... Vai fazer algum do Meliodas? Não. Do Meliodas eu tô usando. Vai que tem mais algum modo pra upar. É que tipo, que nem o meu. O meu tá na segunda... Segunda ripada, já. Não, não. Do Meliodas não tem mais up, não. Esse aqui é o máximo limite que ele chega. Ah, tá. Entende. É outra coisa. É outra coisa bem absurda também. Tá, eu vou esperar. Vai, não vou ficar chato, não. É. Bom, você vai ver, pô. Ele vai combar com algo que eu peguei, então... Tá de boa. Você tem mais... Coisa de deusa com você? Não, comigo não. Nada? Nada. Será que você não conseguiria ir atrás demais? Ah, consigo rapidinho. Demorou. Tentei um pouco atrás, porque eu vou precisar de bastante fazer esse modo. Acho que deu pra entender do que vai ser esse modo, né? Mas você ainda não sabe qual que era. Provavelmente. Ou vai lá atrás? Demorou. Vai lá atrás, que eu vou precisar bastante. Bom, enquanto isso, vamos evoluindo. Cara, Tornado V2, Flash V3, Oceano V3, falta o Sunshine V3 e o Tornado V3, né? Porque meu Tornado tá no V2. Cara, eu acho que eu só preciso agora... Do que eu já gastei de recurso. Eu só preciso agora de fazer o V3 e o Sunshine e o V3... Só o V3 e o Sunshine. Só preciso de fazer o V3 e o Sunshine e já era. Se ele voltar pra mim com as micromanas... Tipo, 16 micromanas, que é o número... 16 não. É, 16 micromanas, que é o número que eu vou precisar. Eu já tenho isso aqui pronto, já. Caraca, os frascos eu fiz a conta totalmente errada, porque eu peguei muito vidro. Muito, muito vidro mesmo, velho. Sobrou frasco. Caraca, mas isso aqui vai ser absurdo. Opa, voltou já? Viu alguma dúvida? É isso daqui, né? Que você precisa. Sim, é isso aqui. Ah, tá. Calma aí. Só que eu preciso de muitos. Tá, calma aí. Eu vou ali pegar o resto, calma. Ah, boa. Já deu GG, eu acho. Já deu GG. Já deu GG? Já. Você pegou mais do que eu precisava. Não dá bem a real. Ah. Tá. Eu acho que já deu GG, quase certeza. Deixa eu ver. Deu GG. Ai, beleza, amigão. Agora tu vai ver. Vamos ver a força dessa belezinha aqui. É pra ser muito forte, mas eu vou descobrir agora. Mano, é o mesmo dano, mas... Tem mais defesa? Não, não. Não tem mais defesa, mas não é por conta disso. É por conta disso aqui. Ah, você não consegue ver. Eu tenho uma soqueira que aparentemente ela funciona melhor pra modos angelicais. Então, eu fiz ela justa de humildade suprema. Vamos testar a força disso aqui pra ver como é que fica. Tem um mandamento ali fora. Bom, minha vida não muda nada. A defesa muda nada. Opa, tem... Cadê? Complicado, tá chovendo muito forte, mano. Vamos ver com essa soqueirinha o que que faz. Você vai entender que ela solta um brilho, essa soqueira. Olha só. Nossa! Um tapa. Um tapa. Um tapa. Bom, toma isso aqui pra você, mano. Como eu falei, nossa parceria. Eu tava usando com outro modo. Mas pra mim, isso aí dá veneno. Um tapa a descer aí, você dá um tapa na pessoa e dá veneno. E é bem forte. É bem, bem forte mesmo. Eu só não entendi uma coisa. A atividade tem os poderes de... De demônio, mano. Puxa, como assim? É. Estranho pra caramba. Enfim, dane-se. Vamos atrás daqueles caras. Kratos e Krims. Nossa, agora, mano, vai ser... Literalmente, eu acho que eles vão tomar um tapa, velho. Não vai nem ter muito. Será? É, se eles não tiverem upado de nível, porque você só... Tipo assim, você só fica forte conforme você upa de nível. Se eles não tiverem upado de nível, não tiverem nível forte, eles vão tomar um tapa só e vão dormir. Porque eu acho que com esse modo aqui eu consigo derrotar até... Sei lá. Oita! Você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Você vai pensar aí também? É, eu acho que sim. Viu uma explosão? Ou é? Eles não é um mob. Um mob não faria isso, pô. E aí? Cadê vocês, hein? Eu sei que podem me escutar. Vocês devem estar em algum lugar por aqui escondido. Finalmente apareceu. Cadê você? Tá escondido? Sai daí, pô. Eu tô aqui, cara. Tá aqui aonde? Você quer mesmo ver a minha presença? Claro. Ah, já vi já, pô. Já achou? Ah, tá, já achei. E aí? Tá preparado pra tomar surra? Mano, você vai tomar uma surra tão grande, velho, que você não vai esquecer... Pra escanor? Pra escanor? Sabe o que eu sou? Você é um fracote. Mano, tá bom, depois eu te falo qual é o meu modo. E o Krinz aqui atrás de você? O que é isso? Então, eu pensei que eu ia ficar de fora, né, mano? Porque o melhor... Ah, tu é feito igual o meu, mano. É o que eu pensei. Isso aqui é realmente de deusa. Você tá pronto por uns canores e uns eldris? Krinz, pode deixar que eu resolvo o Krinz primeiro, tipo... Eu é extremamente fraco. Deixa comigo. Ah, vai lá, pô. Fica à vontade. Vamos fazer melhor, pô. Não, não. Sem atacar meus amigos. Vamos fazer melhor. Vamos apostar os modos. Ok. Quem ganhar, leva o modo do outro. Demorou. Três kills ou uma? Me garanto não ficar melhor não. Em uma mesmo. Uma? Em uma mesmo? É, me garanto. Bom, se você perder, você dá seu modo puxinho, tá? Eu não quero essa bosta. Beleza. Preparado? Eu ia falar do modo do cara, não, pô. É, mano. Deixa ele falar, deixa ele falar. Vamos ver se ele tá, cara. Três e vamo. O que é que eu tô a ver com o Xinho? Era eu e ele, o Xinho, o cablação. Toma, não morreu já. Não, que? Não morreu já. Foi rápido. Uxi. Foi rápido, hein? Não, não, não. Melhor de três, melhor de três. Melhor de três? Melhor de três. Isso aí foi bugado. Vai ser humilhação, hein? Vamo lá, vai. Três, dois, um, vamo. Beleza. Vamos lá. Não ter vida é um lixo, mano. Mais suave. Ai, ai, vamo lá, vai. Espera ele degenerar, mas vai de novo. Vamo lá? Tá um a um. Melhor de três. Quem ganhar agora leva o modo do outro. Demorou. Dois, três, dale. Tentou travar meu mining, deixou o lerdo, morreu. Ai, mano. Beleza. Pode entregar o modo aí pro Xinho. Quer vir também, ou eu, Cris? Entendi, rapaz. Eu, eu, por que eu... Como eu sou uma pessoa justa e tal, então aqui, Xinho, o seu modo. Pode ser, pode ser, pô. Mas esse modo é bem inútil, então, bom. Esse é o meu modo aqui, esse é o meu modo aqui, esse é o meu modo aqui. Eu vou fazer outro modo. Faço dois. Vamos lá, pode vir. Faço três desse aqui. Três, dois, um, um. Então, toma com a minha mão. Vocês não vão conseguir fazer nada contra mim, velho. Não, não, tem que ser melhor de três, parceiro. Tem que ser melhor de três, igual tu fixa o cara aí. Pode vir. Calma, é que eu não tô usando 100% do meu poder, né? Tem que pegar meu poder de pura aqui. Cara, você mandou, eu voltarei mais forte, tá de sacanagem. Calma aí, ó. Mano, nada que você faça vai adiantar alguma coisa. Calma aí, amigão. Ó. Agora nós estamos prontos. Pode contar, pode contar. Um, dois, três, dale, vem. Vem. Nossa. Nossa. Combado. Nossa. Ah, tá de hack, você tá de hack, tá de hack, tá de hack. Nossa, que dó. Vai falar que você não tá modando. Que dó, Kim? Vai falar que você não tá modando. Que dó. Tomei 10 de vida. Você tem quanto de vida? 124. Como? Tem 124 sem tão rápido, velho. Nossa, aí tem nem graça, mano. Eu tenho que dar puxinha em cima do modo? É, dá um modo puxinha aí, pô. E se eu não quiser? Aí eu te mato mais uma vez e tomo. Eita, ou eu te mato. Aí vai ficar mais humilhante. Dá um modo pra ele. Bem que é uma piedade dos Zeldres, né? Ah, nossa, era o Rei Demônio? Era o Rei Demônio dos Zeldres, mano. Isso aqui é merreca pra mim. Eu faço outro, pô. Eu faço outro. Caraca, eu já sei até o que fazer com isso. Shin, vamos nessa. Já sei até o que fazer com isso. É o modo primário dos Zeldres. É o Rei Demônio número um. A gente pode fazer ele no Rei Demônio dos Zeldres Supremos pra ver qual é o dano, tá ligado? Deixa eu ver como é que faz o crafting disso. Porque se bobear, eu já consigo fazer agora. Pô, eu consigo fazer agora. Me dá o modo que ele te deu. Cara, agora a gente pode experimentar, testar a força desse modo, hein? Pra ver qual é mais forte, a de me dar de Supremo ou o Rei Demônio dos Zeldres. Ah, pode ser. Seria uma boa. Toma, pega ele pra você. Vai ele aí, vamos ver. Ó, fica da hora. Quanto de força? 14. 14? Uhum. 14? Uhum. Leu certo? Sim, 14. Quantos de defesa? 3. Speed? Leu 4. Certeza, você leu certo. Leu aqui. Vem você, mano. Deixa eu ver. Caraca! Caraca! Porra, bom. Mano, vamos fazer uma troca rapidinho? Hum, tá, defende que troca. Toma pra você, atividade Supremo. Por quê? Porque eu quero aprender a jogar com isso aqui. Tá, beleza. Cara, beleza. A gente se vê depois. Pois.